Voltamos! É isso aí, chegamos, estamos de volta, seja bem-vindo você aí do outro lado, seja bem-vinda você aí do outro lado, espero que esteja tudo bem com vocês, tudo bem com a gente aqui do outro lado, mais uma aula para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino, das turmas de nono ano, tá bom? Eu sou o professor Iago Ramos, bem possível que você já me conheça, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, pele branca, cabelo preto, nesse momento eu visto uma camisa preta que não tem estampas, visto por cima também um jaleco branco e como sempre atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira e também da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? E o que é que a gente tem para aprender na aula de hoje? A gente, na verdade, vai continuar algo que a gente já começou a estudar em uma aula antes dessa daqui, pois é, tá? Então essa aula é uma extensão, é uma continuidade para estudar algo que a gente já começou. Bom, mas aí eu quero te perguntar o seguinte, eu estou dizendo aqui, né, que a gente vai continuar o assunto, o tema que a gente já começou a aprender, mas o que é que a gente está estudando, o que é que nós estamos estudando, né? Desde essa última aula, nós estamos estudando as transformações geométricas isométricas, tá bom? E essas transformações geométricas isométricas são aquelas que mantêm as medidas das figuras planas, tá bom? A gente faz uma transformação na transformação na figura, mas essa transformação não muda a medida dos lados das figuras e nem a medida dos ângulos internos das figuras. E a gente teve a oportunidade de ver dois tipos de transformação, a transformação chamada de translação e a transformação chamada de rotação, tá bom? Estudamos, vimos como funciona esses dois tipos de transformação, certo? Só que eu falei sobre transformação geométrica isométrica, né? Isométrica vem de isometria, mas afinal de contas o que é uma isometria? Eu vou te relembrar e o jeito mais fácil de entender isso é pela própria palavra, isometria. A gente divide ela em duas partes, uma parte é iso, outra parte é metria, iso significa igual, metria significa medida. Então isometria, medidas iguais. Transformações geométricas que usam a isometria são as transformações que acontecem em figuras geométricas planas, mas que quando essas transformações acontecem, as medidas das figuras continuam sendo as mesmas, seja medidas de lados ou seja medida de ângulos internos, tá bom? Então toda essa coisinha a gente teve a oportunidade de ver em nossa última aula e certamente com mais detalhe do que a gente está vendo aqui nesse momento, tá? Bom, o que é que eu proponho agora para a gente fazer? A gente vai exercitar a nossa memória para que ela possa relembrar, tá? Coisas que a gente viu na última aula, até porque se essa é uma continuidade, a gente precisa entender o que a gente já viu, tá? E continuar para entender o que a gente vai ver nessa aula aqui e agora, tá bom? Então como é que a gente vai fazer esse exercício de memória, né? Como é que a gente vai fazer essa ideia aí de relembrar as coisas? Nas próximas telas aí vão aparecer perguntas, questões, enfim, né? E essas perguntas ou questões têm a ver com as transformações que a gente já estudou, as transformações de rotação e translação, tá bom? Nesse momento vai ser interessante para que você aí do outro lado, que está em casa, né? Bem possível, para que você possa aprender é usar o caderno, o lápis ou a borracha ou caneta, não sei com qual desses você prefere escrever, mas a ideia é que você faça anotações ou rascunhos, tá bom? Com o que a gente vai fazer a partir de agora. Beleza, então tá aqui, essa daqui é de verdadeiro ou falso, botãozinho verde para verdadeiro, botãozinho vermelho para falso e em cima tem uma afirmação e a afirmação é a seguinte, a translação em uma figura geométrica plana provoca um deslocamento obedecendo um sentido ou uma direção. isso é verdadeiro ou isso é falso? Aqueles 30 segundos para você pensar e decidir qual é a resposta que você considera correta, tá bom? Vai lá! Prontinho, belezinha! E aí, qual é a resposta certa, verdadeira ou falsa? Vamos lá! Resposta correta é verdadeiro, tá bom? E vamos entender por que isso é verdadeiro. O que é essa transformação geométrica, isométrica, chamada de translação, tá? É você pegar uma figura geométrica plana, polígono, como queira chamar, e você movimenta esse polígono, essa figura geométrica, tá? Movimentar é deslocar. Eu tiro a figura de um lugar e movimento para outro lugar. E essa movimentação tem que ter um sentido ou uma direção. Sentido para a direita ou para a esquerda, direção para cima, para baixo ou diagonalizado, né? Em diagonais, tá bom? Então é verdadeiro. A translação é essa transformação que desloca uma figura plana, uma figura geométrica plana, e tem que ter uma direção ou um sentido, tá bom? Beleza? Ok! Deu para lembrar de alguma coisa sobre isso? Bom, eu espero que sim. Mais uma daqui para a gente pensar e tentar lembrar o que a gente já teve a oportunidade de estudar, tá bom? Qual é a isometria da imagem? Tem uma imagem ali, tá? E quando eu pergunto qual é a isometria, eu quero saber qual é a transformação que está acontecendo ali, que mantém as medidas das figuras. Veja que aconteceu alguma transformação, mas as medidas da figura não mudou. O tamanho dos lados é o mesmo, os ângulos internos ali vai ser o mesmo também, tá bom? Mas qual é a isometria que está acontecendo aí? Rotação ou translação? Próxima tela, 30 segundos, rapidinho, pensa rápido e diga qual é a isometria que está acontecendo. Próxima tela, 30 segundos, rapidinho, pensa rápido e diga qual é a isometria que está acontecendo. Bom, vamos lá, conferir a resposta. Beleza, essa daí é a rotação. Nota 10 para você, tenho certeza que você acertou, né? Qual é essa transformação chamada rotação? Rotação é girar, então eu pego a figura e giro ela. E quando eu faço esse giro, há dois caminhos. Ou eu giro no sentido horário ou no anti-horário, né? O giro assim ou assim, tá bom? Então, foi o que aconteceu com essa figura, tá? Essa figura que eu estou apontando aqui, em relação a esse ponto L, que é onde a figura vai girar, vai girar em volta desse ponto L, ó. Ela foi girando no sentido anti-horário. Girou, girou, foi girando e aí parou aqui, tá? Então, ela deu esse giro aqui, que tem uma medida em graus, tá bom? Mas ela girou, parou e ficou aqui dessa forma, tá? Uma transformação, mas as medidas continuam sendo as mesmas, seja dos lados ou seja dos ângulos dentro dessa figura, tá bom? Conseguiu lembrar alguma coisa sobre essa parte aqui da rotação? Tranquilo? Beleza? Então, vamos parar um pouquinho, refletir, pensar e se perguntar. Até aqui, o quanto eu entendi dessa parte da aula? Pergunte isso para você aí agora. Até esse momento aqui da aula do professor Iago, o quanto foi que eu consegui entender? E aí a gente sempre dá quatro opções, tá? Em vermelho, o número 1, entendeu pouca coisa. Em laranja, o número 2, entendeu metade das coisas. Número 3, em amarelo, entendeu a maioria. Ou número 4, em verde, entendeu bastante. Só que assim, não chuta, não fala aleatoriamente. Pensa um pouquinho como é que você conseguiu se comportar até essa parte da aula e vê o quanto você entendeu, certo? 30 segundos também para você pensar. Bacana, é isso aí. Bom, se você acha que foi ali pouco ou que foi metade, calma, vamos com paciência, porque as próximas coisas que a gente vai ver nessa aula vai fazer com que a gente sempre esteja tocando nesse assunto de transformações geométricas, tá bom? E aí, se em determinado momento ficou alguma dúvida, você vai superando, você vai vencendo essa dúvida, tá bom? Então vamos lá. A partir de agora, vamos pensar, tá bom? E para pensar, já quero te fazer uma pergunta, certo? E a pergunta vai ser a seguinte. De que maneira nós podemos provocar outras transformações em figuras geométricas planas sem alterar suas medidas? E veja que outras transformações eu coloquei em laranja. Por quê, professor? Porque a de rotação e a de translação, a gente já viu, a gente já conseguiu captar como é que elas funcionam. Aí o que eu estou perguntando aqui é, além da rotação e da translação, tem outras formas de fazer transformações geométricas geométricas, em polígonos, em figuras planas, sem que essas transformações mudem as medidas das figuras, tá bom? Será que você acha que existem outras formas? Será que você consegue pensar em outras maneiras de como isso pode acontecer? Então tenta pensar um pouquinho, só que assim, olha só, eu vou te pensar, eu vou te fazer pensar, é isso que eu queria dizer, vou te fazer pensar nisso daí, nessa pergunta, de maneira prática, tá bom? Como assim, professor? A gente vai tentar ver se de fato dá para fazer outras transformações que não sejam rotação e translação, tá bom? Então, por exemplo, olha só essa figura que aparece aí, tá bom? Tenta copiar essa figura no seu caderno, é uma figura que tem oito lados, né? Tem ali uma semelhança, quem sabe, de uma letra T, só que ela virada para cá, né? Copia ela com o tamanho que você quiser, faz ela aí, um desenho dela aí no seu caderno, com o tamanho que você quiser, coloca aqueles pontinhos ali direitinho, e aí você vai tentar fazer outra transformação, essa transformação é isométrica, não pode mudar as medidas que a figura já tem, só que essa transformação não pode ser nem rotação e nem translação, tá bom? Beleza? Então eu vou te dar um tempo de um minuto para você tentar fazer alguma outra transformação aí, tá? Então, olha só, na tela, um minuto para você tentar. Obrigado. Bom, o tempo acabou. Será que você conseguiu fazer alguma? Bom, eu vou te mostrar uma, um outro tipo de transformação. Então, sem ser rotação ou translação, tá bom? Então, veja só aqui esse resultado, olha só. Bom, essa era a figura. Essa outra figura aqui é a transformação acontecendo, tá bom? Eu chamei essa de F1, que é a figura que eu pedi para você copiar no caderno. E a outra que apareceu é F2, tá? E aí eu estou dizendo que a F2 foi uma transformação que aconteceu na F1. E essa transformação não mudou as medidas dos lados da figura e nem dos ângulos. Não mudou nada. É isométrico, tá? E entre essas figuras tem uma reta. E essa reta precisa estar aqui. Porque essa transformação tem um nome. E a gente vai entender que tipo de transformação é essa que está acontecendo aí. Tá bom? Beleza? Então, agora, para a gente aprender, tá? Caderno, lápis, borracha, para fazer anotações, rascunhos, que lá vem outro tipo de transformação geométrica. Tá bom? Para que a gente possa aprender. Olha só. Essa transformação geométrica, que foi aquela da figura que eu acabei de mostrar, é chamada de reflexão. Por que reflexão? Aí eu vou pedir para você pensar em como funciona um espelho. Porque a reflexão que acontece com uma figura geométrica plana é usando a ideia da reflexão que acontece no espelho, tá? Então, você de frente para o espelho, você vê o seu rosto. Então, uma figura geométrica de frente para alguma coisa que funcione como espelho, ela vai ver a sua imagem. Então, a reflexão, transformação geométrica isométrica com figuras planas ou polígonos, que faz, funciona como funciona no espelho. Tá bom? Beleza? Então, deixa eu te mostrar aqui, olha só. Essa reta em vermelho que está aí, na vertical, é a reta Q, vai ser o espelho. Então, para acontecer a reflexão, a gente tem que ter alguma coisa que funcione como espelho. Nesse caso, vai ser a reta. Essa reta vermelha em pé. Então, essa figura que já está aí vai refletir nesse espelho e do outro lado vai aparecer a sua imagem. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso assim, a gente pega um ponto dessa figura e vê qual é a distância que tem até a reta. Eu botei uma malha ali para a gente usar os quadrados para poder contar a distância. Então, tem dois quadrados de distância, olha só. Do F até a reta. Então, do outro lado vai aparecer um ponto que reflete esse ponto F. E esse reflexo tem a mesma distância. Dois quadrados, como eu coloquei ali. E isso a gente vai fazer com todos os pontos. Todos. Se a gente pegar ali o ponto E até a reta, que é o espelho, tem dois quadrados de distância, o seu reflexo vai ter também dois quadrados de distância até esse espelho. Beleza, que massa. Se eu fizer isso com todos os outros pontos dessa figura, encontrando os seus reflexos, eu vou ter como depois construir a figura que é a imagem dessa daí. O ponto H está a uma distância de quatro quadrados. O ponto que é seu reflexo do outro lado, que apareceu ali o ponto K, também vai estar a uma distância de quatro quadrados da reta. Se eu for fazer ali com o outro ponto, o ponto ali G, está a uma distância de quatro quadrados até a reta, o seu reflexo também tem que ter quatro, de quatro quadrados de distância até a reta. Então, parando aqui, o reflexo daquele ponto G vai ser um outro ponto. Só que eu não vou fazer isso com todos os pontos, não. Então, eu já vou colocar ali todos os pontos que são reflexo dos outros pontos dessa figura que já estão construídos. Desse ponto D, quatro quadrados, da reta para lá, quatro quadrados. Do ponto C até a reta, quatro quadrados, também para lá, quatro quadrados. E aí já vou colocar todos os outros aqui. Todos esses pontos, esses novos pontos construídos do outro lado, vão me ajudar a construir a imagem dessa figura que já está aí. É só eu ligar todos esses pontos de uma forma que apareça essa figura, só que o reflexo dela. Olha só que bacana. Beleza. Prontinho. Então, temos aí essa nova figura que é a figura do outro lado refletida. Tá bom? Então, essa é a transformação geométrica chamada de reflexão. E essa reflexão está acontecendo em relação a uma reta. É como se a reta funcionasse como um espelho. Só que o espelho pode ser um ponto também. Então, a gente tem a reflexão em relação a um ponto. Que é aquele pontozinho laranja ali. Esse pontozinho laranja identificado como S vai funcionar como espelho. Então, essa figura vai se olhar nesse espelho que é o ponto S e vai ver a sua imagem. Tá bom? Então, vou colocar a malha para a gente conseguir calcular as distâncias. De U até o S, que é o espelho, dá ali uma distância de dois quadrados. Então, acompanhando aí retinho, né? O reflexo desse ponto U também vai estar do mesmo jeito com uma distância de dois quadrados. Olha só. E aí, a gente pode fazer com os outros dois pontos também. Se eu pego o ponto V e vou ver a distância dele até o ponto S, que é o espelho, dá uma distância ali de cinco quadrados. O reflexo desse ponto V vai estar também a uma distância de cinco quadrados daquele ponto S, que é o espelho. Da mesma forma, o ponto T, olha só. Tá essa distância aqui. Continuando essa distância, né? Do mesmo tamanho para o outro lado, eu acho o reflexo desse ponto T. Prontinho. Agora, o que é que nós vamos fazer? A gente vai ligar esses pontos que a gente achou do outro lado. Porque quando a gente ligar esses pontos, a gente constrói o reflexo da imagem daquele triângulo. Tá bom? Então, eu estou tirando esses segmentos aqui que eu usei para calcular as distâncias para a gente ficar só com na verdade, eu estou só tirando aquelas letrinhas que identificam os segmentos para não ficar tudo bagunçado ali. Certo? Prontinho. Agora, é só ligar os três pontos e vai dar o triângulo que é a imagem, né? É o reflexo daquele triângulo que está mais acima. Olha só. Tá aí. Então, temos aí construído a reflexão da primeira figura. Só que essa reflexão aconteceu em relação a um ponto. É como se o ponto funcionasse como um espelho. Certo? Beleza? Bom, finalizando aqui, temos aí o resultado que a gente teve. Tá? Bacana? Beleza? Ótimo? Você entendeu? Será? Vamos testar para perceber se a gente entendeu mesmo. Então, como é que a gente vai testar? Na próxima tela ali vai ter uma pergunta, né? Essa pergunta tem a ver com o que a gente acabou de ver por aqui, tá bom? Para ver se a gente entendeu mesmo, tá? Então, olha só. qual das opções está correta? Tem duas opções. Na opção 1 tem uma imagem, na opção 2 tem outra imagem, tá? Qual dessas aí acontece uma das transformações que a gente estudou e acontece de forma correta? É a opção 1 ou a opção 2? Eu vou te dar um tempinho, mas é um tempo rápido, tá? De 30 segundos para ver se você consegue descobrir qual é. Prontinho, e aí? qual é a opção correta? 1 ou 2? Qual é a reflexão correta, né? É a reflexão que está acontecendo na imagem 1 ou na imagem 2? Com certeza é o que está na imagem 1. Parabéns para você porque eu tenho certeza que você acertou, tá bom? A imagem 2 não está acontecendo a reflexão, tá? Primeiro que quando a gente pensa em reflexão, a gente precisa em ver a frente, né? Você se olha no espelho, você vê o seu rosto, a sua frente. Então, com a figura da mesma forma, tá? A gente tem que pensar em uma figura olhando de frente para ela mesma. Na figura 2 a gente não tinha isso. E sem falar que na reflexão a distância dos pontos até a reta, que é o espelho, né? vai ser a mesma do espelho para os reflexos dos pontos que vão construir a nova figura. E isso também não estava acontecendo na opção 2. Tá bom? Bacana? Bom, então, é isso aí. Vamos fazer aquele momento de se avaliar, né? O que é que eu aprendi nessa aula? Então, para isso, eu deixo como sugestão que você escreva no seu caderno um comentáriozinho contando sobre o que você aprendeu. Quando você for fazer isso, você vai ter que lembrar de coisas nessa aula e essas lembranças vão te fazer perceber onde é que você conseguiu entender direitinho, onde é que foi mais fácil, onde é que foi mais difícil, onde é que ficou dúvida, onde é que não teve dúvida. E tudo isso aí está te ajudando a você avaliar a você mesmo, a você mesma. Tá bom? Curtiu a nossa aula? Eu espero que você tenha curtido, tá bom? Nós desse lado aqui curtimos bastante, mais uma vez esse momento, só que a gente vai ficar por aqui, tá bom? Desde já até a próxima. Não esquece, matemática nunca foi problema, tá bom? Matemática sempre foi solução. É isso aí, valeu, até a próxima, tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.